O Super Bowl é o maior evento esportivo dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo. E um dos motivos pra isso é o show do intervalo. Então hoje a gente vai ver 15 momentos marcantes dos shows do Super Bowl. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e hoje a gente vai ver esses momentos marcantes dos shows do Super Bowl porque em 1993 um artista mudou tudo e esse cara foi o Michael Jackson. O Michael Jackson revolucionou os shows do Super Bowl. Pra vocês terem um contexto até o Michael Jackson se apresentar, as representações eram muito diferentes. Eram principalmente apresentações produzidas pela Disney, muitas vezes pra promover os filmes ou alguma coisa assim. E na maioria das vezes também eram bandas universitárias que tocavam, sabe aquelas bandas que fazem trrrrrr. E aí no show de 1993 num Super Bowl entre Buffalo Bills e Dallas Cowboys, que os Cowboys ganharam, inclusive uma curiosidade é que os Bills participaram de três Super Bowls seguidos nessa época, se você quiser saber mais tá aqui. E o Michael Jackson aparece no topo do telão fazendo um show inesquecível, dançando que nem um doido. Foi uma revolução. E mesmo depois do show do Michael Jackson, eles ainda não fizeram artistas todo ano. Pra vocês terem uma ideia, em 95 foi um show do Indiana Jones em que a Patti LaBelle cantava, mas era pra promover a atração que abri na Disneylândia, tá ligado? Porém, podemos dizer com muita tranquilidade que foi o Michael Jackson que começou tudo. E o segundo fato marcante desse vídeo é o show da Diana Ross em 1996. Eu até pensei em fazer um vídeo com os melhores shows do Super Bowl, mas achei mais legal fazer de momentos marcantes. E o momento mais legal do show da Diana Ross, além de ter sido incrível, porque ela era uma artista muito grande em 1996, ela fez uma performance fantástica, ela simplesmente sai do show de helicóptero. No ano de 2000, a NFL ainda não tinha certeza se artistas sozinhos eram a melhor opção, então teve mais um show da Disney. E como era no ano 2000, virada do milênio, eles quiseram focar nisso. Então, a Disney, em 2000, fez uma apresentação que é quase uma abertura das Olimpíadas. O mote da apresentação era justamente esse negócio do ano 2000, que tinha um monte de coisa, parecia... Nossa, era uma loucura, cara. É muito diferente do show hoje, que é focado no artista. Era mais um espetáculo mesmo. Mas é importante dizer também que o intervalo do Super Bowl sempre ficou conhecido para as pessoas mais, tipo, irem no banheiro, beber uma água, darem uma distraída e tudo mais. Mas aos poucos que eles foram vendo que uma forma de entretenimento era muito melhor nesse momento. Em 2001, a NFL volta aos artistas e faz uma coisa bem estranha. Ela junta três artistas, bandas e tal, que não tem nada a ver, mas acabou ficando legal junto. E essa reunião é entre a Aerosmith, NSYNC e Britney Spears. Tem como ser mais 2001 do que a Aerosmith, NSYNC e Britney Spears? NSYNC, pra você que não sabe, porque você é jovem, é a banda que tinha o Justin Timberlake, que o Aerosmith, que é uma das minhas bandas favoritas, era uma banda imensa em 2001. E é a Britney Spears, né? É a gigante Britney Spears. E é muito legal, porque todos eles cantam Walk This Way e o NSYNC dançando e tal. É uma apresentação bem da hora. E se o Justin Timberlake estava no NSYNC apresentando o show do intervalo em 2001, em 2004, ele fica ainda mais famoso, fazendo uma apresentação com a Janet Jackson. Mas qual que é o fato marcante? Eu vou deixar o vídeo aí na descrição, porque eu não posso exibir nesse canal aqui, porque senão eles me cortam. Mas, enquanto eles estavam dançando juntos, uma coisa meio sensual, o Justin Timberlake vai e pô, tira o peito da Janet Jackson pra fora. E foi no finalzinho do show, assim. Ele vai, tira, fica com uma cara de bunda, ela toma um susto desgraçado, corta a câmera e pô, pirotecnia. E foi graças a esse acontecimento, que ficou conhecido como Nipple Gate, porque tudo na NFL é alguma coisa gate. Eles colocaram um delay na transmissão. Então, é claro que, do ao vivo, que tá acontecendo lá no estádio pra TV, já tem um delay de, tipo, uns 20, 30 segundos. Mas eles colocaram mais 5 segundos de delay, pra que, caso aconteça algo desse tipo, eles consigam cortar antes de ser exibido. Em 2006, os Rolling Stones, uma das bandas mais incríveis do século passado e uma das bandas com a carreira mais longa de todas, eles fazem um show também no Super Bowl. E é legal porque é uma banda inglesa. E o que é muito interessante do show do Rolling Stones, eles fizeram o show em um palco, que não só foi o maior palco já feito pro Super Bowl, como também é o símbolo deles. A famosa língua do Rolling Stones ali, né? E no meio, onde é a língua mesmo, é vazado ali pro pessoal assistir. E tudo em volta é um palco, é sensacional. E o Mick Jagger fez uma apresentação fantástica, é um show muito legal. Só um parênteses de que a maioria desses shows tem no YouTube. Alguns são difíceis de achar, mas dá pra encontrar todos. No show de 2011, o Black Eyed Peas fez o show mais futurista do Super Bowl até então. Tinha um monte de gente com roupa de LED, eles estavam com aquelas roupas super doidas, Will I Am, a Fergie e tudo mais. E também tinha um palco que se montava, então ele desmontava e montava, e no final formava a palavra Love. E não só isso, mas do nada começa a tocar Switch, Iron Mine, e sai do chão o Slash, tá ligado? Teve o Usher também, mas eu particularmente sou mais fã do Slash do que do Usher. E aí o Slash tocando, Sweet Iron Mine, a Fergie cantando, sensacional, cara, muito legal. Agora, esses fatos não estão na ordem, tá? Porque agora a gente vai voltar pra 2005, que foi quando outro artista inglês fez uma apresentação no Super Bowl. O Paul McCartney fez um show sozinho, com a banda dele, é claro, no intervalo do Super Bowl, cara. Isso é muito legal, porque é um evento muito americano, e foi um artista britânico lá, e o Paul McCartney, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou fanático pelos Beatles, e o Paul McCartney é um dos maiores compositores de todos os tempos, e ele foi lá, cantou músicas dos Beatles, cantou músicas dele, e terminou com Hey Jude. Hey Jude é uma música fantástica, todo mundo cantando na, 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 todo mundo junto, com isqueiro, com luzes, é uma coisa maravilhosa. Que show fantástico! Conforme os anos foram passando, cada vez ficaram mais incríveis os shows. Em 2007, o Prince fez um show incrível com um palco, que era o símbolo dele, luzes roxas, é claro, e o momento marcante que eu queria falar aqui, é ele cantando Purple Rain na chuva, em meio a luzes roxas. É uma coisa maravilhosa, e ele toca com a guitarra dele, aquela guitarra que também é o símbolo dele, é fantástico, foi em 2007 isso. O Prince morreu em 2016, e nesse ano de 2018, teve um show em Mineápolis, que é a cidade do Prince, é onde ele nasceu. E o Justin Timberlake, que fez o show, ele inclusive homenageou o Prince, colocando aquele pano gigante, projetando o Prince e tudo mais, mas ele fez um show fantástico em 2007, simplesmente fantástico. Voltando pra 2002, o U2, se é possível revolucionar mais do que o Michael Jackson revolucionou, o U2 revoluciona ainda mais o show, o show do Super Bowls, né? Dando um contexto histórico muito básico, 2002, é o ano seguinte do atentado do 11 de setembro. Foi 11 de setembro de 2001, e isso vocês sabem o quanto marcou muito os Estados Unidos, mais de 2.900 mortos, um monte de gente ferida, e o U2 vai lá, faz um show fantástico, eles são muito performáticos, eles sempre fazem coisas muito grandiosas, mas não só isso, eles também estenderam um pano gigantesco, do tamanho de metade do campo, sei lá, e projetaram o nome de cada vítima do atentado de 11 de setembro, separado inclusive por tipo policial, departamento de não sei o que, não sei quem, as empresas e tudo mais, e foi subindo enquanto ele cantava Beautiful Day, até que no final ele abre o casaco assim, bandeira americana e tudo mais. Isso foi muito marcante, muito marcante, você vê em vários sites de melhores shows do Super Bowl, o U2 tá em primeiro, porque foi realmente uma parada incrível, e a partir daí, eu acho que selou de vez, pum, tem que ser artistas no Super Bowl, sabe? Em 2012, a diva do pop, não é a Lady Gaga, é a Madonna, faz um show incrível, e a Madonna, imagina um show dela, performático, tem coral, tem convidados, um palco projetado, troca de figurino, luz, é uma loucura desgraçada, o show dela foi impressionante, cara. E a gente vai falar de outras divas aqui, que fizeram shows impressionantes e performáticos, a Madonna durante muito tempo foi a principal, e que fez o show mais incrível do Super Bowl, inegável, em 2012. Outro momento muito legal foi em 2010, quando o The Who fez o show, é mais um da categoria bandas clássicas do século passado, como foi o Rolling Stones, por exemplo, inclusive o Paul McCartney um pouco, mas o The Who, cara, eles são muito, muito bons no nível do Rolling Stones, assim, de performance de palco, então, eles tinham um palco que era redondo, gigante, com o símbolo do The Who, com as cores do The Who, vermelho, azul e branco, que também são as cores dos Estados Unidos, né, e é muito legal, puta, foi um show fantástico, aquelas músicas que são eternas deles, Baba O'Reilly e tudo mais, foi um show sensacional, cara. Em 2014, Katy Perry fez um show, e desde a Madonna, ela também fez esse tipo de show, sabe, super performático, com mudança de figurino, convidados e tudo mais, e é importante dizer que a maioria desses shows, que é um cantor só, normalmente tem convidados, o Paul McCartney não foi o caso, mas da Madonna, da Katy Perry e tudo mais, então, da Katy Perry teve o Lenny Kravitz, por exemplo, e eles cantando, é super legal, e o show encerra com uma coisa muito legal, que ela, ela sobe num mini pedestalzinho, assim, e decola com uma estrela cadente, enquanto ela canta Firework, isso foi sensacional, tá ligado? E foi no show de 2014, Super Bowl 49, Patriots e Seahawks, com a vitória dos Patriots, na última jogada, em que na linha de uma jarda, o Russell Wilson escolheu passar a bola, ao invés de dar a bola pro Marshall Lynch, ter a passarela, e fazer o touchdown, e ganhar o Super Bowl, vai entender. O Super Bowl mais doce de todos, eu tento ao máximo não ser clubista aqui, mas eu não vou falar do jogo, eu vou falar só do show, da Lady Gaga, no Super Bowl de 2017. A Lady Gaga fez um show fantástico, no Super Bowl 51, ela fez um show com drones, os drones formando a bandeira americana, eu acho, eu acho que isso é uma tendência muito grande, em espetáculos, que são os drones controlados por computador, que fazem formas e tudo mais, eu acho isso muito legal. Ela começa o show no topo do estádio, pula, e cai presa por uma corda aqui, canta que nem uma doida, o estádio todo iluminado, é uma coisa fantástica, cara. E eu tava muito triste vendo esse show, eu tava muito, eu não vou falar porquê aqui, tipo, 21 a 3 pros Falcons, com outros Patriots, mas eu não vou falar aqui, porque que eu tava tão triste, eu tava triste, eu já tinha tipo, putz, o jogo vai ser ruim daqui pra frente, eu vou ter que aguentar isso, então vamos focar no show, e o show foi muito legal, ela é sensacional, ela é uma performer fantástica também, depois da Madonna, assim, que atualmente é mais a Lady Gaga do que a Madonna, é incrível, incrível mesmo. E aí quando acabou o show, foi só tristeza, né cara, porque eu tive que ver os Patriots virarem pra 28 a 3, velho, putz, no último quarto ainda, virada, e aí foi pra prorrogação, única prorrogação que teve no Super Bowl, 34 a 28, cara, como pode, e aí ganhamos, ganhamos. Brincadeiras à parte, e vamos encerrar com um fato, que na verdade são vários. Primeiro de tudo, a Beyoncé dança que nem uma doida, num palco muito da hora, um monte de projeção, um monte de dançarino em 2013, um show sensacional, e aqui pra falar de Super Bowls, então, foi um Super Bowl péssimo pros Patriots, mais uma derrota contra os Giants. Em 2014, chega o Bruno Mars, que também é um performer incrível, cara, faz coral com criança, ele começa tocando bateria, ele dança, tipo o Michael Jackson, e ainda tem o Red Hot Chili Peppers, cantando Give It Away, tá ligado, que é uma música incrível, e super, não sei o que que essa música tem, que ela é tão famosa. E aí, se não bastasse a Beyoncé em 2013, e o Bruno Mars em 2014, no show de 2016, os dois se juntam ao Coldplay, pra homenagear o Super Bowl 50. Super Bowl 50 foi um jogo legal, não só porque o Peyton Manning tava se aposentando, mas porque os Broncos ganharam, e o Peyton Manning ganhou o Super Bowl. O jogo foi até um pouco chato, foi até um pouco fácil, entre aspas assim, mas o show queria homenagear os 50 anos de Super Bowl, tanto que vocês podem reparar que todos os Super Bowls são em números romanos, o Super Bowl 50 não, é 50 mesmo. E aí, cara, o Coldplay é meio U2, no sentido de fazer as coisas muito grandiosas, e um show muito grandioso. Então tinha um mural imenso, uma banda imensa, instrumentos todos coloridos, teve duelo de dança, da Beyoncé e o grupo dela, com o Bruno Mars e o grupo dele, homenagem aos grandes shows do Super Bowl, então todos esses shows que eu tô falando aqui, eles homenagearam nessa hora e tal, foi muito legal, e eu resolvi colocar esse como o último, porque foi um dos fatos mais marcantes do Super Bowl. No ano seguinte, como eu falei pra vocês, teve a Lady Gaga, esse ano teve o Justin Timberlake, que eu não sei a opinião de vocês, mas pra mim foi uma queda assim, mas tudo bem, não dá pra ficar no topo o tempo todo, e a expectativa tá sempre muito alta, né? Então vamos ver quais são os próximos Super Bowls, quais são os próximos shows marcantes, quem sabe daqui 50 anos, eu não falho os momentos mais marcantes dos outros 50, né? Dos 50 até os 100. Beleza, o golinho com 70 anos. Se você gostou desse vídeo, como sempre, não deixa de dar um gostei aí embaixo, se inscrever no canal, divulga com seus amigos, manda isso pra todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês, Fui!